Com 16 professores e 4 intérpretes de Libras vindos de diferentes regiões do Estado, o pré-ENEM realizado pela Secretaria da Educação e TVE exibiu as últimas aulas do projeto, que foram gravadas no fim de novembro. Desde maio, foram mais de 400 horas de aulas exibidas diariamente pela emissora e no canal da Seduc no YouTube, onde os vídeos seguem disponíveis. O projeto surgiu como uma alternativa para os estudantes na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio durante a pandemia, levando todos os conteúdos abordados na prova para dentro das casas dos alunos. Foi democratizador para a educação, né? Estou oferecendo uma TV aberta, pública, né? A gente está conseguindo proporcionar que aquele aluno da periferia que não tem condições de se preparar, ele consiga assistir umas aulas de qualidade de professores que são do Estado. Os desafios de trocar a sala de aula pelo estúdio foram muitos, mas com dedicação e preparo, a experiência deixou bons frutos. Ao mesmo tempo, você tem um espaço amplo, né? Todo mundo vai te ver e tal, mas você não vê todo mundo. Esse que é um grande desafio também. No início, não ter aquele aluno, não ter a interação, para nós foi algo super novo, né? Então, de uma forma geral, eu acho que foi um projeto para a nossa carreira e principalmente para os alunos, maravilhoso. Mas é uma inovação, assim, imperdível. É uma forma de chegarmos aos nossos alunos nesse momento tão difícil que estamos passando. Então, a gente fica feliz com isso, feliz com o retorno que eles nos trazem, de nos dizerem o quanto está contribuindo realmente para eles. As redes sociais foram um caminho encontrado para buscar mais interação com os estudantes. Disponibilizei a minha rede social, o meu Instagram, né? Alguns alunos entraram em contato. Bastante, até alguns alunos tirando dúvidas, né? Que algumas vezes ficam, eles conseguem voltar através dos vídeos, né? Que está na internet. As professoras que participaram como intérpretes de Libras também tiveram um papel fundamental para garantir que o conhecimento chegasse a todos. Eu acho que foi a maior lição que a gente teve, né? Em frente às câmeras, um desafio grande, sem edição, sem cortes. A gente tinha que se virar e a gente fez isso. E a TV mostrou isso para o mundo. Então, assim, lutar por todos. Por uma educação de qualidade, por uma TV pública de qualidade. E para todo mundo, acessível. Música E para todo mundo, acessível. E para todo mundo, acessível.